Se pelos vales eu, peregrino, vou andar Vou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor pra onde Ele for Confiando na graça de meu Salvador Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz, se Cristo comigo vai Eu irei, sei lá, para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas de salvação sem par Eu lhe darei então, com paz no coração A Cristo seguindo sem mais dilação Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz, se Cristo comigo vai Eu irei, sei lá, para o deserto Jesus me quer mandar Jesus me quer mandar Levando boas novas de salvação sem par Eu lhe darei, com paz novas de salvação Eu lhe darei então, com paz no coração A Cristo seguindo sem mais dilação Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus É grato servir a Jesus Levar a cruz, se Cristo comigo vai Eu irei ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai, eu irei Se Cristo comigo vai, eu irei Eu irei e não temerei Com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz, levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Se Cristo comigo vai, eu irei Eu irei Se Cristo comigo vai, eu irei Se Cristo comigo vai, eu irei E aí Se Cristo comigo vai, eu irei E aí Obrigado.